Olá, hoje mais uma receita fácil para você, receita refrescante que vocês podem fazer agora para o verão, fazer como entradinha para o Natal, para o Réveillon, que é um carpaccio de abacaxi com o lombinho defumado. Eu tenho aqui um abacaxi que eu já descasquei, então eu deixei dessa maneira que é mais fácil de cortar, o mais fino que vocês conseguirem, tá? Vamos fazer agora o molho, tá? Vou deixar o abacaxi aqui, aqui num bol, tá? O limão, o suco de laranja, porque aí dá uma quebrada para ele não ficar tão forte, a mostarda, a mostarda de jom, o azeite, as alcapazes que já estão picadas. Agora eu vou cortar com as mãos mesmo o roquefort, bem miudinho. Se vocês quiserem, pode fazer, se não gostar de carne de porco, que é o lombinho defumado, pode ser com peixe de peru também, que fica muito bom, tá? Vou juntar a salsinha. Então ficou, olha que molho gostoso, esse molho também pode ser usado para outras saladas, é bem legal, viu? Uma variação bem gostosa. Aqui, pessoal, eu separei uma travessa de pé alto, tá? Para ir na mesa, mas pode ser qualquer tipo de travessa, tá? Então como que eu vou fazer? Eu vou dispor o abacaxi aqui e vou intercalando com o lombinho, ó. Abacaxi, lombinho. Bom, pessoal, finalizado aqui, vocês viram que eu intercalei lombinho e abacaxi, lombinho e abacaxi. Você pode fazer ele um pouquinho antes e quando for para a mesa colocar o molho, tá bom? Então vou jogar o molho por cima. E agora eu vou salpicar a hortelã, que vai dar aquela refrescância, tá? Espero que vocês façam. Dá um like na nossa receita. Dá um like e marque só, só. Ah, eu me embolo, eu não consigo. Como é que é, né, amor? Se você gostou, dê um like na nossa receita. Se você for fazer, marque nós nas redes sociais. Até a próxima!